Aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. Aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto. E aí, essa música é o I Do Like To Understand, nosso primeiro compacto.